Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela internet, a todos. Gostaria de oferecer essa sessão ao seu Zé, ao meu filho Eric, que nos acompanha aqui, ao vivo na Câmara Municipal, acho que é a primeira vez que ele acompanha nossos trabalhos camarários. Gostaria também de oferecer essa sessão ao grande amigo Firmino Neto, presente aqui, acompanhando. Temos projetos grandiosos aqui para o futuro, e espero, dentro em breve, estar anunciando esses projetos. Antes de tudo, também, parabenizar os vereadores pelas homenagens, tive a oportunidade de fazê-lo, e sempre que reconhecido, acho muito o que bem feito, em especial aí ao Sensei Zuin, de quem meu filho já foi atleta, aí com sete anos, e pôde disputar os campeonatos da AK até os seus 15 anos, e tenho comigo que o Sensei Zuin ajudou também nessa formação do meu filho. Agradeço e parabenizo a Kelly e o Zuin aí pelo excelente trabalho que eles fazem, não só de cunho social, mas de formação integral do ser humano. Muito obrigado, viu? E parabenizo mais uma vez o Tiago pela homenagem. Parabenizo o Marquinhos pela homenagem também. Bom, senhor presidente, o assunto que me trouxe à tribuna nesta semana, nesta semana, e começo com uma fala um tanto que triste por parte do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse para a TV Brasil que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos. Nesse sentido, deve ser útil para a sociedade. Muito me entristece um ministro da Educação achar que nem todas as pessoas devem ser universitárias. Acho que deveria ser na contramão disso. E até pensando nisso, em uma reunião que tivemos recentemente com o chefe do Poder Executivo, com o secretário da Educação, Rafael Silveira, o diretor administrativo, Ivan Rosato, e a diretora do Instituto Federal, Letícia Pedroso, nós podemos ali ter um pouquinho de esperança, reiterando, na contramão do que diz o ministro da Educação. E ali nós pudemos discutir, juntamente com o vereador Tiago Brajão, que esteve presente, apoiando todas essas iniciativas e sugerindo também algumas intenções produtivas para o nosso município. Bom, o primeiro assunto importante, que inclusive está na pauta do dia, é o acréscimo do tempo, do terreno que se localiza no Caraça. Nós estamos com uma expectativa muito boa, em diálogo com a Letícia. Nós pudemos aí ter esperança da permanência do Instituto Federal aqui no nosso município. A Letícia já nos adiantou que o Instituto Federal teria um recurso para poder ampliar, construir a sua sede ali naquela localidade, o que nos deixou muito felizes. A permanência do Instituto Federal aqui em Capivari. E qual é a importância disso? O Instituto Federal, além de ofertar educação de qualidade, com doutores e mestres, ali se tem ensino médio integrado, ensino superior e pós-graduação. O que eu considero muito importante para o município, mesmo porque nós perdemos a faculdade que nós tínhamos privada aqui. Eu acho que foi uma das maiores percas que o município teve, que é a Senec, Capivari, que prometeu voltar com suas atividades. Inclusive, aqui presente está o Gelinho, Diego Tedeschi, formado nessa faculdade, bem lembrado aqui. Aproveito para mandar um abraço ao Gelinho, atuante no nosso município, tanto com ações sociais, culturais. Acho importante fazer essa ressalva. E nos deixou muito contentes essa conversa com a Letícia. E hoje peço ajuda aos pares para que aprovem esse projeto que estende o período em que o Instituto Federal poderá construir a sua sede ali na região do Caraça. Então, vem aí esse projeto de doação da gleba de terra, onde o Instituto Federal poderá fazer a sua construção. E de outros assuntos que nós abordamos, que eu considero importante, é a implantação do cursinho popular, que tanto já vem reivindicando nessa tribuna, em parceria com o Instituto Federal. E a Letícia se mostrou muito contente e ia levar isso para o Instituto, junto aos seus colegas, para que houvesse a possibilidade de implantar isso em parceria com o município. Eu acho que seria um tremendo ganho para o município. Por quê? É ofertar cursinho e a inserção desses jovens na universidade. Eu acho de extrema importância e agradeço a atenção da Letícia, que se mostrou pronta a nos atender. Inclusive de encontro com isso, o Rafael sugeriu, nessa reunião, que fosse implantado, por exemplo, ainda é uma conversa embrionária, mas que fosse implantado no Augusto Castanho, onde já existe uma estrutura e a escola está bem localizada ali, podendo atender a grande maioria da população. Então, estou muito otimista com essa possibilidade e feliz também, porque é um sonho da outra legislatura ainda e eu espero que isso seja concluído. e, além disso, agradecer também ao chefe do Poder Executivo, que logo de pronto nos ouviu e está atendendo a essa reivindicação tão importante para o nosso município. Bom, outra sugestão que demos ali para a Letícia, que também é uma conversa antiga que eu já tinha, algum pedido que eu já trouxe em tribuna aqui, era a oferta de cursos de extensão nos bairros, do que se trata esse curso de extensão para os bairros. Eu dei como exemplo para ela, mas ela ficou de estudar juntamente conosco, é de ofertar, por exemplo, no bairro Castelane, curso de inglês, francês e espanhol. Então, eu considerei muito importante isso, por quê? Eu acho que aí nós passaríamos a atender os bairros de forma coerente, de forma abrangente. Eu acho que o Juan trouxe aqui em tribuna outro pedido que nós fazemos há algum tempo, e até parabenizo ao vereador Juan, que é a descentralização de alguns serviços públicos. E, quando nós falamos de descentralização de serviços públicos, que eu acho que considero muito importante, viu, vereador Juan, é se tratar dessa formação cultural que você nos trouxe aqui, na tribu da semana passada, é fazer com que esses cursos de extensão cheguem aos bairros também, porque nós sabemos muito bem que pessoas dos bairros não têm acesso a esse tipo de serviço. E eu acho que esse conjunto de coisas somadas, além de tirar os jovens da rua, também os formam, e além de formar, formam tanto culturalmente como educacionalmente. E eu considero de extrema importância e faço votos para que o Instituto Federal cumpre realmente essa ideia e possa ofertar esses cursos. Bom, aqui só para título de informação, a gleba de terra hoje, que nós vamos acabar votando aqui, a título de doação ao Instituto Federal tem 41 mil metros, O Instituto Federal está aí há mais de 10 anos aqui no nosso município. E isso é de suma importância para a permanência do Instituto Federal. Só um minuto, presidente, já concluo. Lembrando que tem mais de 120 servidores e 1.200 alunos hoje. Hoje o Instituto Federal oferece educação de forma gratuita para a nossa população. No mais, senhor presidente, era isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos e obrigado. 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 E aí E aí E aí Obrigado.